Deputado Tadeu, pela liderança do PSB, eu vou encerrar a votação depois da fala dele. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos aqui encerrando esse processo de votação do primeiro turno da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que trata da reforma da Previdência. Nós fizemos aqui um debate elevado na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial, dissemos quais as nossas diferenças com essa proposta, porque evidentemente não se há de negar a necessidade de ajustes no modelo de Previdência no Brasil, como já houve em vários momentos da história recente brasileira. Fizemos esse debate de modo leal, franco, apontando as razões pelas quais entendíamos que era necessário ajustes que não pudessem penalizar ainda mais a população pobre do Brasil. Apresentamos destaques, dissemos o tempo inteiro, o nosso partido fechou questão no seu diretório nacional e nós tivemos aqui exatamente a capacidade de fazer um debate elevado, sem agressões pessoais, concentrado no foco da discussão, que era exatamente de mostrar as crueldades que havia na proposta e a razão pela qual o PSB não poderia apoiar aquela proposta. Fizemos esse debate de modo muito franco, apresentando um destaque que ontem teve aqui o apoio da grande maioria dos partidos desta casa, mostrando que o PSB efetivamente estava preocupado na discussão do debate da reforma da Previdência, não em defender qualquer tipo de privilégio, nós sempre apontamos que essa reforma, apesar de defender e de dizer a nosso juízo de modo enganoso que ela vinha para combater privilégios, ela tinha os seus efeitos principalmente sobre o lombo dos mais vulneráveis no Brasil. Na noite de ontem, o destaque do PSB permitiu que aquilo que previa a proposta, a redução do tempo mínimo de contribuição de 20 para 15 anos, teve aqui a compreensão madura desse plenário por sua grande maioria. E nós tivemos a capacidade aqui de construir uma política de redução de danos da proposta, num acordo com a liderança da maioria. Eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar o papel determinante nesse acordo do presidente Rodrigo Maia e do deputado Agnaldo Ribeiro, cujas participações nesse entendimento foram fundamentais, e do secretário Rogério Marinho também. Mas aqui estamos diante dessa emenda aglutinativa do PDT, que diz respeito com a transição. Nós acabamos de mencionar aqui que fomos favoráveis à instituição de uma idade mínima para homens e mulheres para o futuro, mas exigir uma regra de transição onde houvesse proporcionalidade. Não é possível imaginar que se pode impor, seja no regime geral, seja no regime próprio de previdência social, servidores públicos que lá atrás abraçaram uma carreira pública, que tem vocação para o serviço público, possam carregar nas costas a pecha de privilégios apenas porque optaram por uma carreira pública. É preciso ter muita clareza de que essa demonização dos servidores públicos não atende ao interesse nacional. Isso faz parte dessa ideia de um Estado mínimo que desmonta as políticas públicas e que faz com que, muitas vezes, se veja em tudo que é público algo negativo e em tudo que é privado algo virtuoso. Nós não compactuamos dessa visão primitiva da sociedade brasileira, um país onde tem muitas desigualdades. Passamos o tempo todo, deputado Bira do Pindaré, defendendo a segurança jurídica, que é um ativo republicano, democrático, sem o qual a sociedade não há de receber investimentos públicos ou privados, porque segurança é fundamental, o princípio da confiança, para que se possa ter investimento público. Mas essa confiança e essa segurança precisa ser também a confiança do cidadão e a segurança do cidadão com o Estado brasileiro. Por isso, eu quero fazer aqui um apelo a todos os partidos dessa Casa, para que a gente faça uma regra de transição onde haja proporcionalidade, onde haja modicidade na imposição dessa mudança radical de perspectiva, tanto no regime geral quanto no regime próprio de previdência social. Nós sabemos, quero lembrar aqui, que a proposta do governo anterior do presidente Temer apresentava exatamente um pedágio de 50% e o que veio no relatório e na proposta 06 é um pedágio de 100% que, com a idade mínima, se transforma num pedágio muito maior. Um apelo, portanto, à aprovação da emenda aglutinativa do PDT para a proporcionalidade de 50% de transição em pedágio.